Vida dos Santos, Santa Ricarda, Imperatriz, 18 de setembro. Santa Ricarda, filha de Erchanger, conde da Alsácia, se casou em 862 com Carlos, bisneto de Carlos Magno, que era então rei dos francos da Retânea, e logo se converteu em imperador do Ocidente, rei da Alemanha e França, e protetor titular do papado. Como princesa Ricarda, tornou-se grande benfeitoria de vários mosteiros na Alemanha, Suíça e Itália. Por volta de 880, fundou em suas propriedades a abadia de Andlau, no Baixo Reno. Em 881, junto com o seu marido, foi a Roma, onde o Papa João VIII lhes deu a coroa imperial. Ricarda, na ocasião, colocou a nova abadia sob a proteção pontifícia. O novo imperador do Sacro Império Romano adotou o nome de Carlos, o Gordo, sucedendo seu pai e dois irmãos, e veio governar uma área quase igual a de Carlos Magno, mas não com as mesmas capacidades de governo. Ele não conseguiu reduzir de forma eficaz as incursões dos normandos, e foi combatido pelos senhores feudais. Além disso, abandonou o Papa João VIII, que pediu seu auxílio a partir do Palácio de Latrão, aonde finalmente foi assassinado. Na Dieta de Tribur, de 887, Carlos foi deposto e se mudou para Suábia, no Danúbio, onde morreu depois de alguns meses. A imperatriz, Ricarda, já angustiada com o acidente e a morte de seu marido, foi injustamente acusada de adultério com o chancelar bispo. Acusações falsas que logo provaram ser infundadas. A rainha se defendeu e, segundo a legenda, foi submetida à prova do fogo, na qual Deus demonstrou com um patente milagre sua inocência. Ricarda decidiu retirar-se para a abadia de Andilau, fundada por ela, e dirigida pela abadesa Rotruda, sua sobrinha. Ela viveu seus últimos anos em oração e obras de caridade, e morreu no dia 18 de setembro de 894. Como segundo a legenda, para provar sua inocência, ela teria passado pela prova do fogo. Ela é invocada como protetora contra incêndio. Seu corpo foi sepultado na própria abadia até 1049, quando o Papa Leão IX foi venerar suas relíquias, e a elevou à honra dos altares, transferindo-a para a igreja da abadia consagrada por ele próprio. Em 1350, um monumento foi erguido no túmulo, que ainda é um lugar de peregrinação. Outros santos do dia. São José de Cupertino, São Eustórgio, Santa Bertilha.